Sabe que antes eu não gostava de gravar de noite, mas editando os últimos vídeos eu tenho percebido que quando eu gravo de dia vem muita luz daquela janela e fica tipo uma bola branca aqui. Acho que eu vou começar a gravar de noite. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e hoje eu vim responder a tag de A a Z. Eu adorei essa tag, eu vi ela por aí em vários canais, mas o primeiro que eu vi, acho que foi o da Tati Feltrin, vai ser o link que eu vou colocar aqui embaixo na descrição. Vou colocar também o link da tag original, que foi o link que a Tati colocou no canal dela, então assim, eu não conferi e espero que ela esteja correta, porque é esse que eu tô colocando aqui também. A tag consiste em responder categorias que vão de A até Z sobre alguns livros, então vamos lá? Letra A, autor favorito. Já começou muito complicado, porque eu nunca parei pra pensar em autor favorito. Na verdade eu até já parei, mas aí o que aconteceu foi uma grande nuvem na minha cabeça e eu não consegui chegar à conclusão nenhuma. Pra responder a tag e não sair roubando e falando que não tem, eu vou colocar a J.K. Rowling, mas eu vou colocar com ressalvas, porque não sei, eu acho que pra ter um autor muito preferido mesmo, você tem que gostar da obra inteira dela, e eu não gosto de Morte Súbita e nem de Chamada do Cuco, eu nem li o segundo da série, mas, gente, Harry Potter, né? O último vídeo de segunda aqui já deixou claro a minha relação fortíssima com Harry Potter, então se eu tiver que escolher algum autor, vai ser ela, pelo menos por enquanto. Letra B, bebida preferida pra tomar lendo? Nenhuma, porque eu sou muito desastrada e se eu costumasse beber lendo, meus livros iam ser todos sujos, mas se eu tivesse que escolher uma, seria chocolate quente, eu amo chocolate quente. C, citação preferida? Complicado, né, gente? Ah, essa tag é muito difícil. Eu pensei também um tempão e eu gosto de várias citações de diversos livros diferentes, mas se eu tiver que ficar com uma, eu vou apelar pra Harry Potter de novo, eu acho que é aquela citação quando o Harry, o Ron e a Hermione se tornam amigos, que é mais ou menos assim, tem coisas que não dá pra gente fazer juntos sem se tornar grandes amigos e enfrentar um trasgo montanhês adulto de 4 metros de altura é uma dessas coisas. Parece boba, mas é tão forte, eu acho ela singela e é retrata o momento em que eles se tornam amigos e a gente vai acompanhar essa amizade ainda aí por muito tempo, né? Então eu gosto bastante dela. D, detestaste-se ler esse livro? Eu tive que pensar pra lembrar, porque num geral, assim, eu prefiro esquecer das coisas que eu não gosto, aí eu acabo sempre falando dos mesmos livros aqui, mas consegui lembrar de um que eu acho que eu nunca citei por aqui, que é o Homens, Mulheres e Filhos, do Chad Kutgen. Eu odiei muito esse livro, eu lembro que eu quis ler na época que tava um hype com o filme e porque eu achei a capa dele muito legal e eu comprei e a verdade é que eu achei uma bosta. Eu nunca odeio, assim, a experiência de ler um livro, porque eu acho que tudo é válido. Às vezes você vai ler e não vai gostar, mas a experiência foi válida, sabe assim? Mas eu acho que com esse livro realmente, assim, nem a experiência salvou. Letra E, estás a ler no momento? É o Hausfrau, da Jill Alexander S. Baum. Letra F, feliz por teres dado uma oportunidade? Eu coloquei A Arte de Pedir, da Amanda Palmer, e eu fico feliz não só por ter dado uma oportunidade pra esse livro, que é um livro muito bacana, mas também porque ele me abriu caminhos pra quebrar o preconceito com o gênero da autoajuda. Eu fiz até um vídeo aqui no canal listando esse livro e mais alguns outros do gênero que eu li e que eu achei que foram experiências muito válidas, então fiquei muito feliz de ter dado essa chance pra Amanda. Letra G, gênero literário que não lês. E aí eu coloquei Ficção Científica e Nicholas Sparks. Gente, os livros deles são todos iguais, não são? Parece brincadeira, mas é que eu não tenho mesmo mais paciência pra ler livros que sejam puramente uma história de amor, assim. Tem que ter mais alguma coisa pra chamar minha atenção, então esse estilo de livro não me atrai nem um pouco. E Ficção Científica eu já tentei e até agora não consegui, vamos ver mais pra frente. Letra H, hardcover ou paperback? Gente, hardcover é lindo demais, né? Eu acho lindo. Na estante fica uma belezinha, mas a verdade é que eu não acho confortável pra ler. A capa dura, assim, dói minha mão, vai me cansando enquanto eu leio. Então eu prefiro os paperback. Gente, eu acho paperback uma delicinha, as minhas amigas odeiam, elas não entendem a minha paixão por paperback. Mas a verdade é que quando eu compro um livro gringo e ele chega, e tipo, ele é assim, pequenininho e molenguinho, eu fico muito apaixonada, eu adoro paperback. Letra I, internet ou livrarias físicas? Essa pergunta é, assim, complicada, porque não dá pra escolher, eu acho. Eu acho, assim, livraria física, obviamente, é a minha primeira resposta, porque eu adoro o ambiente da livraria, adoro visitar a livraria. Se eu estiver no shopping, eu sempre entro e fico lá um tempão, adoro passear, folhear os livros. Mas pra efetivar a compra, infelizmente, anda sendo na internet, porque é muito mais barato. Enfim, por tanto de dinheiro que eu gasto com livro, não dá pra ficar comprando mais caro, assim. Por mais que eu curta muito as livrarias e queira honrar a visita nesse ambiente comprando, o grosso fica por conta da internet mesmo. J, julgas um livro pela capa? Com certeza, gente. Eu acho difícil alguém que não julgue, assim. Na verdade, eu posso até ler um livro com uma capa feia, que alguma amiga me diz que é ótimo. Não vai me impedir de ler porque a capa é feia. Mas se eu tiver que escolher sozinha, assim, se eu olhar um livro, ele tiver uma capa horrorosa e eu desconhecer a sinopse, ninguém tiver me indicado, dificilmente eu vou me interessar por ele. E ao contrário, com capas bonitas, né? Às vezes você nem ouviu falar do livro, nem conhece a sinopse, mas você olha lá, aquela capa te atrai. E aí você vai descobrir mais a respeito. Não quer dizer que eu vá comprar um livro porque ele tem a capa linda. Mas ele ter a capa linda faz com que eu olhe pra ele antes do que outros, né? K, Kobo ou Kindle? Gente, a pessoa que criou essa tag deu muita sorte que os dois e-readers mais famosos começam com K. Porque senão, o que fazer com a letra K? Eu nunca peguei num Kobo, gente. Então, eu vou ter que falar que é o Kindle. Letra L, livro mais longo que já lestes. Eu acho que é Ana Karienina, do Tolstói. Letra M, momento mais importante da sua vida literária. E eu acho que eu já falei isso daqui nos três vídeos, mas é que fazer o quê? É um momento muito forte pra mim na minha vida literária. É sempre o primeiro que me vem à cabeça. Isso aí foi quando eu ganhei do meu pai o meu primeiro Harry Potter. Que a gente sentou na beirada da cama e começou a ler juntos o comecinho. Então, esse momento me marcou muito. Letra N, número de instantes que possui. Duas. Tem essa aqui, né? Que fica aqui no fundo do vídeo. E tem uma aqui, bem na minha frente, de onde eu gravo. Letra O, obsessão literária. Isso é modificável, né? Eu acredito que em vários momentos a gente vai obcecando com coisas diferentes. E eu gosto quando eu fico obcecada com alguma série literária, assim, que eu quero comer os livros e ler de uma vez. E ultimamente tem sido a Tetralogia Napolitana da Helena Ferrante. Foi um amor que não nasceu no primeiro livro, mas que agora, depois do terceiro, assim, eu tô louca. Eu preciso terminar, eu preciso ler o quarto. Letra P, personagem que provavelmente terias namorado na escola. Então, na verdade, a minha maior crush literária da adolescência já era um adulto, né? Ele não estava na escola, então eu não sei se conta, mas é o Carl Landon do Toda Garota Tem, da Maggie Cabot. Citando um personagem que está em idade escolar, eu colocaria o Gus de A Culpa das Estrelas, porque ele é muito apaixonante. Letra Q, quantos livros tem por ler? Olha, eu dei uma contada, assim, rápida ali nos meus não lidos físicos. E pensando em mais uns 5 e-books que eu tenho, eu acho que eu colocaria 30, vai. 30 ou 35, fica aí nessa média. Não contei ali bem direitinho, mas eu acredito que seja isso. Letra R, ressaca literária. Qual foi a última que você teve? Eu não sou muito de ter ressaca literária, assim, por ela mesma, espontânea. Mas, quando eu tô em crise de ansiedade, eu acho muito difícil me concentrar na leitura. Parece que eu tô lendo, lendo, não tô lendo nada. Aí eu meio que deixo quieto. Então, acho que a última que eu tive foi no final de abril. E aí eu fiquei uns diazinhos, assim, sem conseguir ler direito. Letra S, série que começastes e precisa terminar. Eu coloquei Os Garotos Corvos, da Maggie Stivater. Eu já li os 3 primeiros livros. E, ao contrário do que aconteceu com Helena Ferrante, eu gostei mais do primeiro e do segundo. O terceiro eu não curti muito, que me deu uma bodeada. Mas eu preciso ler o quarto pra finalizar. Letra T, 3 dos seus livros preferidos de sempre. Eu vou tentar responder sem pensar, porque é muito difícil elencar isso. Então, Coisas Que Ninguém Sabe, do Alessandro da Venha, Ana Karienina, do Tolstói. E Luna Clare Apolo 11, da Adriana Falcão. Letra U, último livro que leu. Foi A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberi. Acho que é assim que se pronuncia? Não sei, não sei nada de francês. Letra B, Voltarás a Ler. Acredito que tenha sido um livro que você abandonou e um dia pretende retomar. Eu não sou muito de abandonar livro, mas eu tenho um problema com livros que vêm em dois volumes. Ou, enfim, em mais volumes. Eu sempre fiquei postergando a minha compra de Os Miseráveis, a edição da Cossack. Porque ela é maravilhosa, mas é dividida. E eu sei que edições que vêm divididas me deixam nervosa. E isso que aconteceu com As Mil e Uma Noites. Eu comprei a caixa da Nova Fronteira, eu li o primeiro volume. E daí foi isso. Eu até comecei a ler o segundo, mas larguei por dois motivos. Primeiro é porque eu cansei um pouquinho da fórmula, apesar de ser engraçado, é bastante grosso e vai cansando. E o segundo motivo é ridículo. Eu li que existe uma lenda de que quem termina de ler As Mil e Uma Noites morre. E eu já tenho crise de ansiedade suficiente sem achar que eu vou morrer porque eu acabei de ler um livro. Mas um dia eu vou voltar a ler e vou terminar. E não vou morrer. E isso não é um desafio, universo. Viu? Tô aqui quietinha. W. Wishlist literária. Eu não tenho wishlist, nem listas desejadas. Eu nunca organizo isso, eu não consigo. Mas eu fui lá e olhei a minha lista de quero ler no Scooby. E o último livro que eu adicionei foi o Tereza Batista Cansada de Guerra, do Jorge Amado. X. Marca o lugar na estante em que está o seu vigésimo quarto livro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Homens, mulheres e filhos, olha só que coisa. É justamente o livro que eu coloquei na categoria Detestaste Ler. Que beleza, não? Letra Z. Qual foi o último livro que te manteve acordada até de madrugada? Eu, num geral, fico acordada até de madrugada. Então, é difícil pra mim especificar um livro que tenha feito isso. Mas eu vou falar Cor Púrpura, que foi um livro recente que eu li e que tinha capítulos muito curtinhos. Então, eu ficava naquela de, ah, vou ler só mais um, vou ler só mais um, vou ler só mais um. E quando eu vi, eu já tinha lido mais de cem páginas e ainda estava ali acordada, sabe? Então, acredito que esse cumpre essa categoria. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das minhas respostas. Eu tentei ser rápida dessa vez pra não ficar um vídeo gigante. Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, não esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau! Sobre esses livros aqui que não pertencem a esse lugar, bom, a minha mãe me perguntou sobre eles hoje. A única explicação coerente que eu tive pra dar foi, ah, mãe, eu tô esperando eles desabarem em cima da minha cabeça.